Francisco acolheu peregrinos de várias partes do mundo presentes na Sala Paulo VI e anunciou o início de um novo ciclo de reflexões sobre a figura de São José. O pontífice recordou que dedicou este ano ao Pai Nutrício de Jesus, já que a Igreja celebra os 150 anos da instituição de José como o padroeiro da Igreja Universal. O Papa disse que na Bíblia existem mais de 10 personagens com o nome José, que significa em hebraico, Deus aumente, Deus faça crescer. E destacou que esta é uma forte característica de José de Nazaré. Ele é um homem cheio de fé em Deus na sua providência. O pontífice disse que também hoje temos o centro e a periferia e que a Igreja é chamada a anunciar a partir das regiões periféricas. E ensinou que José é um modelo que nos ensina a não olhar muito para as coisas que o mundo louva, mas a olhar para aquilo que o mundo não quer. No fim, o Papa disse querer falar hoje especialmente às pessoas que vivem nas periferias geográficas mais esquecidas do mundo, que encontrem em São José a testemunha e o protetor para quem olhar. E encerrou a catequese fazendo uma oração a São José. São Giuseppe, tu que sempre te sei fidato de Deus. Na saudação final, o Papa Francisco recordou que amanhã a Itália celebra pela primeira vez a jornada de oração pelas vítimas e sobreviventes de abusos, promovida pela Conferência Episcopal Italiana. O Papa pediu que seja um momento de reflexão e de oração para ajudar na recuperação humana e espiritual das vítimas. O Papa também falou sobre a crise nas empresas do norte da Itália e pediu que seja enfrentada não na lógica do lucro, mas na lógica da partilha justa e solidária. No centro de cada questão de trabalho está sempre a pessoa e sua dignidade. Devemos rezar muito por essas pessoas, disse Francisco, referindo-se aos que estão perdendo seus empregos. No fim da catequese, encontramos com uma brasileira que participou da audiência de hoje. Ana estava na Comitiva Brasileira na Conferência sobre o Clima, COP26. Destacou a emoção de estar aqui e de perceber o quanto o Papa é atento ao meio ambiente e outros problemas da atualidade. O que ele e outros líderes têm feito é aquela lembrança de que nós somos todos custodiantes do planeta e se algo acontece com o planeta, vai afetar a todos nós. Então, quer dizer, eles estão constantemente provendo liderança espiritual no lado muito prático, lembrando que algo tem que ser feito rápido. Vindo aqui em Roma, todos nós saímos daqui com espírito elevado, espírito renovado para continuar nessa liderança por tentar trazer o planeta de volta.